Ae, não mexe no meu celular, tá ligado? Ae, então beleza, quando eu voltar nós troca ideia Tô loucão! É, é nóis A conta tá paga, tá tudo direitinho Depois a gente troca ideia Reclama da louça, toalha jogada Mete mó carão, como tu é chata Reclama atenção, que eu não tô em casa Que eu tô no peão, nem aí pra nada Fala baixo, fala baixo Já te entendi, mas tá na hora do rolê Tô pegando outra mais gotosa que você Já te entendi, mas tá na hora do rolê Tô pegando outra mais gotosa que você Tô pegando outra mais gotosa que você Ae, tá ligado? Não dá atenção, só reclama Fica aí metendo mó mala É, eu tô na pista Tô voltando pra pista Eu tô tirando onda Eu tô tirando onda É, show recalque Reclama da louça, toalha jogada Mete mó carão, como tu é chata Reclama atenção, que eu não tô em casa Que eu tô no peão, nem aí pra nada Oh, 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 vai ver se eu tô na esquina Já te entendi, mas tá na hora do rolê Tô pegando outra mais gotosa que você Tô pegando outra mais gotosa que você Alô, tiquitão É, paga o lugar aí no carro malandro Que eu tô chegando É tudo nosso, malucão Fica quietinha Fica quietinha Tá tirando Pra mim você é o mais pica danado